Criciúma e Vitória, o único jogo do dia na Série B, cara, é o melhor jogo de toda a rodada nesse domingo. De um lado, o líder da Série B e do outro, um dos melhores times do campeonato, um dos melhores mandantes. O Vitória pode disparar se vencer esse jogo rumo ao título. E o Criciúma, meu irmão, já viu dois rivais tropeçarem nessa rodada e com uma vitória pode voltar forte pela briga no G4. Vamos ver tudo sobre esse jogo, analisar o momento de cada time e descobrir quem é o favorito pra vencer essa partida. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha, você já sabe, e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você. Você, torcedor, é muito bem-vindo aqui no canal. Sabe o que eu fiz esse canal pra gente, cara, pra nós, torcedores de futebol, torcedores apaixonados, pra gente acompanhar a situação do nosso time e dos nossos rivais, pra gente torcer junto. Então, a reta final da Série B tá eletrizante e só aqui nesse canal você acompanha jogo a jogo, detalhe a detalhe. Todos os jogos têm as melhores análises da Série B. Então, se você quiser saber tudo dessa Série B, se inscreve agora no torcedorismo e deixe o seu like pra gente começar bem esse vídeo. Esse aqui vai ser o nono jogo dessa rodada que já está encaminhando para o seu final. Essa rodada que começou lá na terça-feira, a gente já tá no domingão. Então, Criciúma vai receber o Vitória. O jogo de hoje não chega a ser um confronto direto, né? Já que o Vitória, nesse momento, tá a 10 pontos do Criciúma na tabela, né? Em determinado momento, esses times já ficaram mais próximos. Mas aí o Vitória deu uma disparada, o Criciúma acabou ficando mais pra trás. Então, não chega a ser um confronto direto, né? Mas são dois times que brigam por acesso, né? O Vitória tá brigando por título porque o acesso já tá bastante encaminhado. Mas o Criciúma, nesse momento, tá tentando correr atrás pra voltar ao G4. O Vitória, cara, é um dos melhores times dessa Série B. E o Criciúma é um dos bons times dessa Série B, né? O Criciúma hoje tá a 6 pontos de distância do G4. E uma Vitória colocaria o time que hoje é o mandante a 3 pontos do Guarani e do Juventude, que já jogaram nessa rodada. E também a 3 pontos do próprio esporte, esse que ainda joga, né? Esse aqui vai ser o último jogo, vai ser só amanhã. E amanhã vai ter vídeo aqui também pra gente falar sobre esse jogo. Criciúma, cara, tá vivendo muita instabilidade nessa Série B. Foi assim ao longo da maior parte da campanha, né? Mas só que nesse momento o time tá vivendo ali uma encruzilhada, né? Então ou vai ou racha, esse é o momento. Ou o time consegue essa consistência até o final do campeonato nessa reta aí de chegada. Ou então vai deixar o acesso escapar, né? Mas uma coisa é certa, meu irmão. Dentro de casa o Criciúma é avassalador com o apoio da sua torcida. O Tigre é muito forte. O problema é a campanha fora de casa, né? Pra vocês terem uma noção, em casa o aproveitamento do Criciúma é de 73% dos pontos. Isso aqui é aproveitamento de time campeão, né? 73% é muita coisa. Mas fora de casa o aproveitamento cai pra 35%. É menos da metade. Então assim, é uma queda muito brusca. E é por isso, é por essa campanha fora de casa que o Criciúma nesse momento não está no G4. Porque dentro de casa, como eu falei, é a campanha até de título, né? Hoje então, meu irmão, é o jogo dentro da sua casa pro Tigre jogar tudo o que sabe, tudo o que não jogou. É esse jogo agora. O próximo jogo sempre é uma final, né? O Criciúma vai ter a volta do Cristóvão e do Éder, né? Eles retornam de suspensão. O Éder é um cara muito importante pro time do Criciúma. Além de ser um excelente jogador, é um líder dentro de campo. É um cara muito identificado com a camisa do Criciúma, né? É um cara que torce pelo time. Então, ele é muito importante, né? O Tenkat, que é o técnico do Tigre, tá suspenso, né? Ele que acabou de completar dois anos à frente do clube, né? Então, é um time que já tá sendo treinado pelo mesmo técnico há bastante tempo. Então, sabe o que fazer dentro de campo. O Igor e o Viseu são dois atletas que estão como dúvida pra esse jogo. Mas, se eles forem pra relacionados, eles vão começar no banco, né? Provavelmente voltando de lesão, né? Já o Vitória, o visitante nesse jogo aqui, cara. O Vitória vem de três triunfos seguidos nessa Série B, né? E três jogos jogando muita bola, tá? Talvez seja o melhor momento do clube nessa Série B, né? O Vitória que teve excelente... não. É pau a pau ali com aquela... o início, né? O início do Vitória foi muito, muito forte, né? Aquelas cinco vitórias seguidas. Mas, fora aquele momento, talvez esse seja o melhor momento ao longo da competição. O Vitória tá muito bem. Os jogadores estão muito entrosados. A confiança tá lá no alto de volta. E o time tá caminhando a passos largos pro título. E, principalmente, pra subir, que é o que importa mais, né? Até fora de casa, gente. O Vitória, nessas últimas semanas, se impôs, né? Foi diante do Ituano, que é um time hoje que tá vivendo uma oscilação grande, né? Uma oscilação pra baixo, técnica. Mas, mesmo assim, o Vitória que sofria essa crítica, não só minha, mas da galera em geral que tem acompanhado a Série B, que fora de casa o time também caía bastante de produção. Apesar do Vitória esse ser um dos melhores visitantes, né? É o terceiro melhor, se eu não me engano. A gente, vendo o time do Vitória jogar no Barradão e fora, a gente sente a diferença, né? Do que o time pode fazer e ele não faz, geralmente, fora de casa. Mas isso mudou nas últimas semanas. O time foi muito forte contra o Ituano. Cara, o Vitória, como eu já falei aqui nesse vídeo e ao longo de outros muitos vídeos, hoje é o melhor time da Série B, já tá com o pé na Série A e hoje pode botar uma mão na taça, tá? Se vencer hoje, vai colocar oito pontos pro quinto colocado, gente. Oito pontos, faltando sete. Sete jogos são 21 pontos de disputa com oito de vantagem pro quinto colocado. Vencendo esse jogo, a gente já pode colocar praticamente o Vitória na Série A do ano que vem. E ainda vai colocar sete pontos de vantagem pro segundo colocado. Obviamente que o esporte ainda joga, pode voltar a ter quatro de distância. Mas esse jogo aqui é o jogo pra encaminhar título. Isso aqui encaminha título. Uma vitória fora de casa no Heriberto Rios contra o Criciúma encaminha título pro Vitória. Então, é um jogo muito importante, tá? Mas uma derrota, cara, pode mudar tudo na vida do Vitória, tá? Principalmente em relação à título, né? Já que hoje são quatro pontos de distância pros times que estão ali atrás, né? No G4. O Juventude, o Esporte e o Guarani estão todos empatados. E o Vitória tá com quatro pontos na frente deles, mas o Esporte ainda vai jogar na rodada, né? Então, se o Vitória perde esse jogo ou empata, o Esporte pode reduzir essa distância pra um ou pra dois pontos, né? O Esporte vai enfrentar a Ponte Preta na Ilha do Retiro. Então, é bastante favorito. O Vitória não pode dar esse mole. Se quiser ser campeão, tem que entrar pra vencer nesse jogo aqui, tá? Em relação a acesso, o empate seria um bom negócio, tá? Em relação a acesso, que pra mim é o mais importante, o empate seria um bom negócio, né? Que colocaria seis de diferença pro quinto colocado, né? Faltando os mesmos 21 pontos. É bastante coisa. É bastante segurança pra um time como o Vitória, que dentro da casa é quase que infalível, né? O Giovanni Augusto, né? Tá de volta depois de dois meses de lesão. Ele foi relacionado pra esse jogo. Obviamente, começa no banco. Deve jogar ali 20, 15 minutos no final da partida. Acredito eu, né? Um atleta que volta de tanto tempo de inatividade. Ele não consegue jogar mais tempo, assim, tanto alto nível, né? Num nível de exigência que é a Série B, principalmente nível físico, né? O Zeca, esse tá fora. É um cara que faz muita falta, o lateral direito do Vitória. Ele é muito experiente, né? Usa braçadeira de capitão em diversos jogos. Então, ele faz muita falta. O Ian Souto, que é zagueiro, foi titular na última partida contra o Tombense. Ele deve ser mantido na lateral direita. Ou o Rylan, que tá recuperado de lesão, pode jogar. Mas é mais provável que o Ian Souto, que fez uma boa partida, ele fique, né? Ali no lugar do Zeca, na lateral direita, né? Principalmente jogando fora de casa, né? Que o Vitória tende a ser um time mais defensivo. Mas o resto é a base do time que venceu o Tombense. O retrospecto entre essas duas equipes, né? A gente pegou o histórico inteiro do confronto e a gente tem 31 jogos oficiais disputados entre Vitória e Criciúma. Criciúma e Vitória, que é o jogo de hoje, né? Foram 9 vitórias do Tigre, né? 9 vitórias do Criciúma. E 12 vitórias do Leão, 12 vitórias do Vitória. E tivemos ainda 10 empates. Então, o Vitória leva vantagem nesse retrospecto histórico, né? E eu falo isso por uma questão mais de curiosidade, né? Só quando tem uma distância muito ridícula, assim, né? Tipo, caraca, o time ganhou 30 jogos a mais. Aí, geralmente, esse retrospecto tão assim grande, geralmente entra em campo por algum motivo, né? Mas num jogo assim parelho, né? Não entra tanto em campo. É só uma curiosidade pra gente nesse jogo. Mas a verdade é que o Vitória leva vantagem no retrospecto, tá? Pro jogo de hoje, é com certeza o Criciúma que vai pra cima do Vitória desde o início. Vai, deve respeitar o time do Vitória, até porque todos respeitam. Mas o Criciúma tem que ganhar. O Criciúma tem que ganhar. Diferentemente do Vitória, que não tem a necessidade, né? De vencer, não tem necessidade de conseguir os 3 pontos. O Vitória tem a sua vida bastante encaminhada. O Criciúma não. O Criciúma tem que vencer. Tipo assim, é a última chance, praticamente, do Criciúma. Tem que vencer esse jogo. O time não foi tão bem na última partida dentro de casa, né? Jogando bola contra o Mirassol. Mas venceu. E o Mirassol é um confronto direto, né? Então, traz bons sinais pra esse jogo. Pra torcida do Tigre, né? Torcida Tricolor, Carvoeira. O time perdeu os últimos 2 jogos que fez. Os 2 foram fora de casa. Foi mal contra a Juventude e Atlético. Que eram 2 times também de confronto direto, né? Essa tabela do Criciúma tá ingrata, né? Naquele vídeo que eu fiz simulando a Série B. Até falei isso com vocês, que a tabela do Criciúma era bastante difícil. Mas, cara, jogando dentro de casa, o time tem que vencer. Porque esse é o forte do Tigre, tá? Só, cara, galera. Uma derrota aqui do Criciúma deixa o time muito longe, né? Ainda mais dentro de casa. Como eu falei, é a maior arma. Então, uma derrota aqui seria um baque muito grande. Mas o Vitória é um time que, cara, apesar de estar jogando fora de casa, é um time muito forte. É um time muito forte. Como eu falei, foi muito bem no último jogo fora de casa. Então, traz essa confiança de ter ido muito bem contra o Ituano. Obviamente, o Ituano é um time mais fraco que o Criciúma. Mas o Vitória é um time muito rápido na transição. Principalmente com o Esvaldo de volta, né? Ele que voltou algumas rodadas já. Passou um tempo lesionado. Tem o Wellington Nen, tem o Matheus Gonçalves. Então, assim, o Vitória é um time muito rápido, muito veloz. Se o Criciúma se descuidar no contra-ataque, vai levar. O Criciúma é um time que tem dificuldade na bola aérea defensiva. E o Vitória é um time que tem muito poder de fogo pelo alto. É um time que faz muitos gols de bola parada. Tem o Léo Gamalho. Tem muita gente muito alta ali. Então, isso pode ser um ponto que pode decidir esse jogo. A bola parada do lado do Vitória, tá? E até porque uma bola que cai no Léo Gamalho, seja pelo alto ou por baixo, a gente sabe que é caixa, né? O Léo Gamalho é iluminado, é um grande atleta. Mas por achar que o Criciúma é um time muito forte dentro de casa, assim como o Vitória é um time imbatível dentro do Barradão, eu vejo o Criciúma, antes desse jogo começar, levemente favorito. Eu vou dar 51%, cara. 51. Eu vou dar 3 raios pro Criciúma, 2 raios pro Vitória. Mas isso eu tô falando antes da partida começar. Até porque depois, quando a gente vê a postura, né? Taticamente, como os times estão encaixados dentro de campo, a gente consegue ter uma visão melhor do jogo, né? Eu vou conversar com vocês durante esse jogo lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Porque se você já sabe, né? Você vai a esse jogo hoje. Seja você torcedor do Vitória, eu sei que a torcida do Vitória tem ido a todos os jogos fora de casa também. Ou você é torcedor do Criciúma, que, cara, vai lotar com toda certeza o Heriberto Rilson. Com certeza. Então, filma a festa da sua torcida. Me marca lá no Instagram, nos seus stories. Posta nos seus stories a festa da sua torcida. Me marca. Que eu vou repostar todo mundo. Como eu tenho feito ao longo de todos os finais de semana. Até porque, se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver a festa de alguma torcida pelo Brasil que me marcou e eu repostei. Coloca o seu palpite aí pra esse jogo também. Se você concorda, você escreve aí. Se você discorda, você escreve também. Bora trocar essa ideia. Independentemente do resultado, esse jogo vai mexer na tabela. E toda a galera do topo da Série B tem que estar de olho bem aberto, bastante atento ao final dessa rodada, que vai ser amanhã, né? Amanhã temos um jogo. Aí, na terça-feira, vou lançar o vídeo do Prisma da Rodada com resumo pra gente ver como tá a situação dessa Série B. Faltando sete rodadas, você tem que se inscrever aqui no canal pra fazer parte desse debate. Não se esquece de ativar o sininho pra você receber esse vídeo primeiro pro YouTube te notificar. Eu te lembro de deixar a sua curtida também. Verifica aí se você já deixou a curtida no vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Tu é muito brabo. Eu te agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.